Sistema de internato, segunda-feira de manhã só sai sábado, meio-dia. Conta um pouquinho lá, você gostou? Participar do curso de formação foi uma oportunidade ímpar. É indescritível a experiência profissional que você adquiriu lá dentro. As simulações lá são bem realistas, bem próximas da realidade. A rotina de estudo lá, não pense que é mais fácil do que aqui não. Porque lá, prova teórica, média 6, se você tomar 5,5, você está eliminado. Tinha postido aquelas 200 páginas para ser estudado em uma semana. Você tinha o dia todo de aula e a noite chegava no seu alojamento, tinha que estudar. O que a prova estava te esperando, já estava marcada. Mas, enfim, foram quatro meses. Para mim, foram bem proveitosos. Rodrigo, acho que eu também concordo com a minha opinião. Onde você chega no seu alojamento, vê seus amigos, você faz a irmandade. Você compartilha com seus colegas de classe, de alojamento. Começa a discutir sobre matéria, sobre a sua dificuldade no curso. É um querendo ajudar o outro. E chegava sábado, depois do almoço. Era só alegria, porque dar uma saída em Brasília é muito boa. Fala aí, Rodrigo, alguma coisa aí? A academia realmente é fantástica. É uma estrutura absurda, que te prepara de uma forma única. Nenhum curso de formação de nenhuma outra força policial tem aquela estrutura. A gente ficava realmente internato. Ficava de segunda a sábado, meio-dia. Tínhamos que estudar muito. Quando eu passei da prova e estava dentro, falei assim, caralho, graças a Deus, nunca mais vou estudar na minha vida. Eu me fudia, porque lá na prova foi pior do que aqui. Porque aqui você estuda sem muita pressão. Lá, meu amigo, você já está com os dois pés na Polícia Federal. E você, por causa de um vacilo, não ter estudado, não ter se dedicado o quanto deveria ter, ser eliminado lá. E acontece, nós vimos, pessoas ou no TAF ou em notas de prova inferior, não tem conversa. O cara vem, te chama, pega teu material, vai no teu alojamento. Pega tuas malas e tu vê o cara indo embora, subindo em direção ao P1, que é o portão principal. E, tipo assim, quando isso acontecia numa turma, como o Bahia falou, a gente se torna uma família, vira irmão mesmo, que é até o sentimento da própria polícia. Quem é policial aqui sabe dizer o que é isso. É como o Evandro falou, que é aquele cara que você vai sair e tu confia. Porque quando você está na rua com um policial, você não está protegendo tua vida, não. Você está protegendo a do colega e o colega está protegendo a sua. E lá dentro já começa isso. Vai ver, a gente não entendia no começo o porquê desse confinamento. E essas coisas a gente começou a entender o porquê. Aulas eram todas juntas, saia e ia para o alojamento. Às vezes a gente saia do alojamento, tinha uma galera que tocava um violão, fazia alguma coisa, estava todo mundo junto, ia estudar, era todo mundo junto. Criava uma união muito grande. E foi de uma valia absurda para depor para a nossa carreira profissional. A NP, o nosso curso de formação, o curso de formação, eu fiquei sabendo que vieram bastantes escrivãs aí, PRS falando que ele era... É legal. Com certeza, qualquer força dessa é fundamental. Mas no nosso curso de formação, de agente da Polícia Federal, tinha vários PMs, vários policiais civis, várias pessoas do DPEM, vários PRFs, e vários escrivãs da Polícia Federal. É ruim escrivão da Polícia Federal? Jamais. O carro do cara é... Não, é uma merda, não. É importante. Porém, tem pessoas que o sangue pulsa mais forte, o cara é operacional, o cara quer viver aquela vida operacional. E a maioria desses caras, eu acho que todos que eram escrivão, era da turma de 2013. Os caras continuaram mais um pouquinho, estudaram mais um pouquinho, passaram para a gente e voltaram para a academia. E não pensam assim, ah, passei para a gente, eu já fiz academia. Não, são mais quatro meses e meio. Depois que você quer ser delegado, vão ser mais quatro meses e meio. E um fato legal, que deve ter bastante gente aqui que estuda há muito tempo, no meu alojamento, tinha colegas que estudavam desde 2009, para 2014, cinco anos. Outros desde 2012. Outros desde 2013, que era o meu caso. Sabe quem era o mais feliz? Geralmente, as pessoas falam assim para mim, ah, o de 2009. Todo mundo era feliz igual. Todo mundo realizou o sonho. Todo mundo chegou ao objetivo. Então, se você está aqui estudando há um ano, passou, parabéns. Dois, parabéns. Está há cinco anos, não desista. No final, você vai ser tão feliz quanto o cara que estudou bem menos tempo. E a academia era isso, galera. Um pouquinho do que era a academia. Instruções, o tempo todo. Nós tínhamos 16 matérias, mais ou menos, ao longo do curso. Eram oito teóricas, umas sete práticas e mais a nota de conceito. Somava essas 16, fazia uma média para sair a classificação final para a escolha de lotação. Eu estudei bastante. Eu estudei bastante. Poderia ter estudado mais. A minha média final foi 9,48. Alguma coisa assim. Quase 9,5 em 16 matérias. Para mim, uma média muito alta. De 710, eu fiquei em 370. Tinha gente lá que comia livro. Disponibilizava a pochila, não tinha nem prova marcada, o cara já estava lendo. Porque o cara tinha um objetivo. Geralmente, essa galera era do norte. E o cara já queria escolher voltar para casa. Como tinha um amigo aqui, o Jaime, que passou, ele era de boa vista. O maluco chega lá, comeu o livro, voltou para casa. Hoje, o cara é policial federal e está em casa. Ou seja, é a dedicação. Entendeu? O interessante concurso público é o que a Ivana sempre fala. É uma fila. Você vai entrar na fila. Se você não sair da fila, a sua hora vai chegar. Isso é fato. Aí você desistir, sair e voltar, sair e voltar, você nunca vai ser atendido. Nunca vai passar no concurso. Então, se cada um acreditar em você e fizer a sua parte, se olhar para o lado, você vai alcançar os seus objetivos. Hoje, eu sou realizado profissionalmente. Meu sonho foi realizado. No dia da formatura, que eu vi meus familiares lá, meus amigos, o Evan estava lá, não tive a emoção melhor da minha vida. Ser nomeado, ganhar um destitio, ganhar uma pistola, você sair para a rua para fazer atividade que você sempre sonhou, acho que isso não tem preço. Quem quer ser policial é uma excelente profissão. Quem gosta de atividade, não gosta de rotina, na minha opinião, é a melhor profissão hoje do Brasil. Então, se cada um acreditar em você mesmo, vai conseguir. Pô, cara, eu fui para Brasília, né? E aí eu estava, o Rafa estava comigo na festa, né, Rafa? Mas foi legal que eu estava em Brasília, eu estava com a Tati lá, aí nós chegamos na porta lá da formatura, é sempre legal, né, cara, no dia da festa. E aí o Thales foi comigo, nunca mais eu levo o Thales, ele só faz vergonha, só faz vexame, onde ele vai? É impossível o Thales não fazer vexame, né, cara? Começou o vexame antes, aí o Rodrigo saiu para beber com ele antes, ele já estava alcoolizado quando ele foi botar o terno, não sabia amarrar a gravata, ficou tudo torto, mas aí a gente foi lá. Cheguei lá na porta, estava o Evanildo, cara, me esperando, que ficou sete anos comigo aqui dentro. Estava esperando com os convites na mão lá. E aí estava o Evanildo, depois eu fui encontrando um a um, aí uma pancada de aluno, e um monte de aluno online, cara, muito mais aluno online do que presencial. Tinha mais cara da internet do que presencial. E às vezes o cara da internet nunca tinha me visto, né, o cara me vê pela primeira vez e me leva e apresenta para a família e tal. As emoções são sempre, cara, diferentes. Cada uma que você vai, mas você vê ali que é uma vida, é um sonho que se realiza, não é só arrumar um emprego, não é só arrumar um trabalho. O Diego veio aqui, pô. O Diego, porra, a história do Diego é legal para caralho, ele é CD da PRF, trabalhava do lado aqui, num hotel dos professores, ganhava 838 reais, que é amigo do Diego aí, sabe? E ele saiu dali para ser policial rodoviário federal, na formatura dele, o Paulo estava comigo, o Lustosa estava comigo, ele só chorava, né? A gente chegou lá, tinha uma porrada de aluno, de tudo quanto é lado, aluno online, o cara gritando, filho de... Você tinha que ver, cara. O cara gritou assim para mim e para o Lustosa, filho de borracheiro, sou borracheiro, e agora sou policial rodoviário federal do Brasil, o cara gritando, falei, caralho, gostoso pra caralho. E aí o Lustosa estava do meu lado, que se eu contar essas histórias, o pessoal acha que eu estou mentindo. O garoto falou assim, ó, sou de Pernambuco, não tinha internet, a internet era rádio, não era minha, eu não tinha dinheiro para comprar, o cara comprou um módulo por vez na web, para assistir um módulo por vez, direitinho, para fazer as anotações, para ter o material, tinha que estudar debaixo da antena de rádio, o cara contando para a gente na festa. Falei, caralho, Lustosa, ouve essa porra, senão vão falar que eu estou mentindo também, ouve essa porra. Tem uma galera aqui que tem metade desses problemas e chora mais ainda, né? E chora mais ainda, e esses caras não reclamam não, eu peguei esse maluco, era borracheiro lá, o cara falou assim, não, está bom para caralho, agora eu prometi um negócio para ele estar me mandando um WhatsApp direto, porra, eu quero curso, eu vou dar um curso para ele de auditor da Receita Federal do Brasil, eu falei, cara, você não está realizado, ele falou, eu estou, cara, mas funciona, eu falei, que legal, cara, então, você vê, os caras não reclamam, não é porque eu estou perto dos dois, não, o Rodrigo sempre foi chato em outro sentido, chato de quê? Ficava atrás da gente, ui, essa questão aqui, e essa aqui, Bahia, mesma coisa, ô, Evandro, vem cá, quem é da época do Bahia? Levanta a mão, então tá, quem lembra desse episódio? Aí, Evandro, fala, Bahia, desenvolvi o novo método de plano de estudo que vai funcionar, você lembra dessa porra? Falei, Bahia, seu filhão da puta, seu arrombado, seu corno do caralho, seu viado, volta para a porra de duas matérias, não inventa a moda, não, mas eu inventei um método mais rápido, falei, tá, eu estou desde 2009, desde 1998, caí numa porra de concurso, eu estou vendo aluno passar todo dia, para e faz o simples, aí ele, é mesmo, né? Aí voltou a fazer o simples, e deu certo, e a mensagem que eu vou deixar, eu vou deixar uma mensagem final para vocês, eu quero que eles deixam também, tá? Ó, depois de uma semana inteira dessa daqui, a primeira coisa que eu vi, vim vidrado em vocês aqui, paralelo à primeira coisa, eu estou vidrado nos meninos que vão fazer a prova, que viajaram, que tem o maior galerão daqui do Alfa, eu não sei precisar o nome, mas eu acho que são mais de 100 pessoas que foram fazer a Polícia Civil de Pernambuco, que vão enfrentar lá a Polícia Civil de Pernambuco, vão voltar de lá com experiências, domingo eu estou fazendo o gabarito texto oficial com a minha equipe, a gente vai estar corrigindo, porque a prova é SESP-UNB, eles vão voltar na segunda-feira, esse frio vai acabar, a Olimpíada vai passar, o meio do ano vai chegar, o meio do ano que vem vai chegar também, o final do ano que vem vai chegar, quando você menos esperar, você vai falar, pô, eu vou ter razão, a gente está no início de 2019, então, quem escreve o teu futuro, quem constrói o seu futuro é você, não estou tentando te vender nada, tanto que você está matriculado aqui, você vem pelos seus pés, você vem porque você quer, quando eu chego e converso com o cara da web, eu sempre falo, quando eu estou geralmente num estúdio mais reservado, tanto que eu vou sair daqui, vou liberar para o intervalo, vou dar o intervalo, depois eu vou voltar no estúdio menor, que eu quero conversar só com o pessoal da web, eu falo para eles o seguinte, porra, eu nunca vi ninguém estudar deitado, estudar de bruço, tentar estudar com caderno, isso é burrice, isso é idiotice, eu nunca vi ninguém com sono, deitar e botar o caderno assim, conseguir render, está mentindo para você mesmo, também nunca vi, o Rodrigo veio do online, ele vai entender perfeitamente, porque ele convivia em algumas redes com a gente, redes de blog e tal, eu nunca vi o cara que ficava postando lá, estudei 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, esse cara passava, nunca vi, eu vi o cara que comia quieto, ficava quietinho, que às vezes ia na internet, interagir para pegar alguma questão, que não ficava dispersando e perdendo tempo, que tinha efetivamente paciência, eu nunca vi pessoas com falta de paciência, e pessoas que ficam se gabando passar, agora eu já vi o cara que se esconde, que pega aquela frase, que eu já ensinei para vocês, quando menos pessoas souberem da sua vida, dos seus projetos, mais feliz e bem sucedido você vai ser, quando você sair da sua cidade, você não tem que falar para ninguém que você está estudando, o doidinho ali rodou 67 quilômetros, 67 horas de ônibus do Acre, maluco, aquele doidinho ali, levanta a mão aí, 67, eu nem sabia que do Acre para cá tinha ônibus, eu pensei que tipo assim, eu não estou de sacanagem, eu pensei, porra, vai passar por um rio muito grande, depois vai ter uma floresta muito imensa, porque eu não estou zoando, e depois eu fui olhar o mapa, eu pensava que era assim, o Acre estava aqui, e eu pensava que tipo, era a mata em volta aqui, transponível, e que o cara só chegava, tipo, o avião só tinha dia 1º de janeiro, depois dia 3º de março, eu pensei que era assim o Acre, não é né cara, dá para sair de lá a hora que quer, porra, olha que evolução, você chegou de ônibus, cara, vir de ônibus e ter culhão para rodar 67 horas de ônibus, é ser mais corajoso que sentar o rabo aí, estudar dois anos, largar tudo que vocês largaram para vir aqui estudar, é mais corajoso do que ficar aqui 10 anos, tomar posicionamento, você ser adulto e ser criticado por todo mundo, que é o que deve acontecer com vocês, vocês voltam às vezes para o estado de vocês, vocês só tomam porrada, todo mundo só fica falando merda, o interessante é que eu devo pensar, como deve ser a vida do Rodrigo e do Léo, tendo voltando na rua deles agora, com a pistola e com o distintivo, dá uma vontade, não pode fazer, mas dá uma vontade de já chegar com a pistola para fora, o distintivo para fora também, ou então o cara perguntar, e aí, o que você faz? Eu sou agente de polícia federal do Brasil, o cara quase morre, o invejoso morre, que é o maólito da alma, e o cara que te quer bem, segue seus passos, é sempre assim, e putz, às vezes você fica com aquele negócio guardado, porra, deixa para mostrar quando você passar, porra, até lá quando alguém perguntar, o que você está fazendo? Você fala, um curso de extensão para ser bombeiro, bombeiro civil, não é nem para um curso de bombeiro militar não, ah, estou estudando para ser professor, legal, ah, estou estudando porque eu quero fazer uma faculdade, ninguém vai te perturbar, quando você viajar para cá, fala que está fazendo uma segunda faculdade, nossa, você vai ser o cara mais abençoado do mundo, fala que você largou tudo para poder buscar um futuro, vamos falar que você é um retardado mental, então se você contar para o Zotos, vai todo mundo jogar você para trás, isso é regra normal da vida, e às vezes, ai, o Evandro, ele acha que a inveja vai chegar nele, essas porra não pegam não, amigo, a gente tem papai do céu, papai do céu está no coração da gente, ó, querer botar o Espírito Santo no coração é a mesma coisa que ter uma peneira, encher uma peneira, já tentou encher peneira com água, você consegue encher uma peneira com água? Não consegue, mas você sabe, o Espírito Santo é assim, sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa peneira, enfiar ela dentro do rio, que ela vai estar sempre cheia, então não adianta você estar na metade, você tem que estar imergido no Espírito Santo, a mesma coisa, quem acredita em projetos de vida, você tem que estar imergido nele, é o que eu faço ali, é o que eu ensino para os tosas, ensino para os meninos, para quem fica comigo, você pode ver que sempre está mudando o professor aqui, porque é nego, não aguenta o tranco, não que são ruins ou bons aqui, não aguenta o tranco, é segunda, sexta, sábado, domingo, quando eu pego a minha professorada, que eu faço reunião, que a gente teve reunião na sexta, eu falo com ele, olha para o aluno, e para de olhar que você é professor normal, você está mudando a vida do cara, pega um aluno dentro da sala, que você gosta para caralho, que você é apaixonado no cara, que você quer mudar a vida do cara, eu olho o Rafael, eu tenho o Rafael, a Dani, o Igor, que estão comigo, o Caio, mais um monte de alunos, o Paulo, que eu posso sair falando aqui, eu tenho uma paixão tão grande nesses caras, uma paixão tão grande de mudar a vida deles, uma paixão tão grande de levar eles para algum lugar, o Papão, que está muito colado comigo, apesar de estar há pouco tempo aqui, e aí eu saio falando um monte, um nome de um monte de gente, eu tenho tanta paixão em vocês, que eu pego vocês, essa paixão que eu tenho em vocês, eu reúno os professores, e mando eles olharem para a íris da câmera, quando eles estão dando aula, e falo, imagina aquele aluno que você quer mudar a vida dele, imagina um aluno que você quer mudar a vida dele, e olha para a íris da câmera, e porra, dá aula como se fosse a melhor aula do mundo, semana passada, não vou ficar apontando, lógico, mas semana passada, eu conversei com um aluno, que eu cheguei em casa e a gente não dormiu, fiquei até 5 e meia da manhã contando a história dele, o cara era piloto, carro de avião, se quebrou tudo, aí foi conversar comigo, falei, cara, pedaço de osso, você não tem problema não, você emenda, não pode ter problema, ou você morre ali, você não pode ter arritmia cardíaca, você pode ter problema de coração, coração, mas isso aí dá merda, quebrar, não tem problema não, aqui meu braço, todo quebrado, cheio de parafuso essa merda, não tem problema não, isso aí não vai te impedir de nada, você tem capacidade física, motora, só depende de você, às vezes a recuperação pode demorar um pouco mais, eu estava contando para a Tati, a Tati ficou encantada, a Tati, caralho, que maneiro e tal, a gente acha num problema, uma oportunidade para levar o cara para um lugar, para amanhã, caralho, a gente carregar isso para o resto da vida, então, pegue o seu problema, pegue o seu problema, bota numa caixinha, e para de falar para o seu papai de céu, que o seu problema é grande meu bro, fala para o seu problema, que o seu papai de céu é maior, para quem acredita em papai de céu né, então coloque isso aí numa caixinha, tenha experiência e expectativa, um pouquinho de paciência, e deixa que o resto da gente faz cara, se gruda na gente, fica de segunda a sexta, sábado, domingo aqui, eu não vou desistir, nunca desisti, já viu o meu discurso mudar alguma vez? Nunca, você cansa, eu não canso, jamais eu canso, e é isso que eu desejo para vocês, beleza? Eu queria que, ô Lustosa, você não, toma, pega o microfone aí, dá uma palhinha, depois a gente larga ele, aí a gente dá um intervalo. Então pessoal, o, realmente a questão, pontuar várias coisas que me pontuaram, vocês sabem também que eu sou servidor, servidor do Depend, sou enfermeiro na verdade lá, eu faço um pouco do trabalho sujo da cadeia, que é cuidar de preso, não tenho tanto problema em cuidar de preso, porque eu cuido do preso 24 horas, às 24 horas que eu estou lá, quando eu saio de lá, eu sou professor, eu sou pai, eu sou marido, e eu levo minha vida aqui fora, no Amboa. A questão do teste físico, é foda, eu consegui passar, mas com uma dedicação, que eu tive que colocar os meus objetivos, adiante, não é isso? Olhar ali a corrida, não é fácil correr, o gordo é foda, entendeu? Mas a gente corre, e assim, no final das contas, curso de formação, também fiz meu curso de formação na Academia Nacional de Polícia, espaço cedido pela ANP para o Depend, nós tivemos a nossa formação lá também, ralado, sugado, bom pra caralho, o tempo que a gente ficou lá, mas é melhor quando sai, nomeado, aí você pega a nomeação, primeiro salário, tudo isso é o que vale a pena, não desistir, também é regra, se você desistir, você fica pelo meio do caminho, não vai fazer muita coisa e nem muita diferença, é perseverar, estudar, a aula de lógica é chata, a aula de informática é chata, a aula de português é uma merda, mas são as aulas que passam, à exceção do Neto, que não passou no direito, eu estava conversando com ele hoje, mas na verdade, foi a oportunidade, ele fez tudo certo, faltou ali duas, três questões, que eventualmente foi da parte do direito, ele é como se fosse a exceção, ele reprovou no que a maioria das pessoas passam, que é na paz do direito, que também não foi só nisso, e assim, talvez não passou por coisa melhor que vai vir na frente, a gente não pode ser tão pessimista, se você olhar o Paulo, o Paulo está com a gente há seis anos, seis não, sete, não é Paulo? Sete anos, não existe história que talvez é mais dolorosa que a história do Paulo, e vocês não conhecem nem a metade, nem o terço, nem porra nenhuma da vida do cara, vocês não sabem o que o cara passou, o que passa? O cara está estudando igual, o cara não desistiu, ele só tem um problema, ele está chegando nos oito anos do Evandro, ele vai ter que passar antes, o Evandro não quer que ninguém estude mais de oito anos, então, o Paulo tem aí mais uns oito meses para passar, tem que ter um concurso aí, para ele poder chegar lá, não é isso? E assim, é uma grande satisfação ver os colegas, os meninos virem aqui, alunos, colegas, amigos, porque assim, para vocês, eu subo aqui em cima quase toda vez, só para dar expor, só para dar cagada, não vou mudar, está certo? Não vou deixar de ser eu, e é muito mais fácil quando vocês escutam na boca deles, vocês, alguns de vocês, eu sei, estavam sentados com eles estudando, e eles estão dando a receita do bolo, que é uma receita que já está há muito tempo aí, que é sempre fazer a mesma coisa, estudar, 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 treinar, 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 para conseguir, para chegar, dá dois tiros nele ali, resolve o problema, prende essa porra, se merda, não, isso é um bosta, é medroso, cagão, só pode, porra, não tem outro, ele tem problema, mas tudo bem, só não fica igual o Thales, o Thales ficou com problema, ele está em estudar, estudou, oi, é, total, não, 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 é bosta nenhuma, pode, é sério, é sério mesmo, tem problema, tem problema, não, eu acho que ele estudou demais, no final das contas, ele estudou mais, que a gente acabou ficando meio com problema, tá, vai ver ele de novo, essa, manda ele soltar a bombinha, alguém pode segurar o Thales e mandar ele embora, cara, por favor, dá um tiro nele, tá soltando a bombinha, isso é coisa de criança, não, pode dar o tiro, pode dar o tiro nele, a gente resolve o resto, nós estamos dentro do Alfa, rapaz, aqui não acontece, não, Lustosa, continua falando, Lustosa, mas é o Thales, chefe, não tem, não vai dar muita repercussão, não vai dar muito problema, só na conta, então assim, é uma grande satisfação, os meninos estarem aqui, porque, é só mostrar para vocês, cada vez mais que é possível, a gente acaba falando, reproduzindo o mesmo discurso, vocês acabam se entediando muito, com o que nós professores falamos, com a matéria, que a gente dá, com o que a gente fala, mas assim, o que a gente fala, são histórias de sucesso, está reproduzindo histórias de sucesso, está certo? Ainda, se a gente for até meia noite, os meninos têm história para contar, do tipo que eles fazem hoje, o Léo, não sabia se era preto ou branco, na prova, né, ele ficou, tu é preto ou é branco? Entrou pelo preto ou pelo branco? Ele teve esse problema, ele pode depois, em outros momentos, falar, mas assim, ele teve um problema, ele fez a prova de afro, mas no final não quiseram achar que ele era preto, né, a polícia achou que ele era branco, aí fica mais um problema, e ele mais um problema no Evander, Evander, eu não vou passar agora, não sou branco, não sou preto, entendeu? Então assim, são histórias, que no final das contas, vocês têm que usar como motivação, para vocês chegarem onde vocês querem, não tem que inventar, fiz inventar, não foi? É, fiz inventar plano de estudo, tomou no cu, não tomou no cu antes, porque voltou, voltou para o normal, voltou a estudar duas matérias por dia, voltou a fazer o tal do simples que dá certo, não é, a gente não reproduz histórias, eu levanto para ali, assim, todas as reuniões que a gente faz, é para colocar na nossa cabeça, enquanto professor, o que nós temos que fazer, para ajudar vocês a mudar de vida, e o que a gente faz aqui, é reproduzir a mesma coisa, é tentar convencer vocês, do que vocês podem fazer, para mudar a vida de vocês, o tranco é pesado, só fica quem aguenta, mais antigo aqui, se vocês não sabem, é moar, o talho se gaba, de ser isso e aquilo, mas, eu não sei se ele chega nos sete anos que eu estou, que eu estou de 2009 a 2016, na verdade dá oito, ele está de 2011, ele tem dois anos a menos, não sei se daqui a dois anos ele aguenta o tranco, eu já estou a oito, e pretendo ficar mais 18, mais 28, o tempo que for necessário, para ajudar todos vocês, a conseguirem realizar o sonho de vocês, que é exatamente isso que a gente faz, a gente acredita numa coisa, que às vezes, nem vocês mesmos acreditam, que é que vocês conseguem passar, que vocês conseguem chegar lá, como eu falei, tirando onda, eu fui para a formatura da PRF, eu vou para a formatura da EPEM agora, no próximo sábado, eu estou indo para a formatura da EPEM, assim como eu quero ir para a formatura de vocês, porque não tem algo mais gratificante, do que ver o nome de vocês aprovado, mas depois, ver vocês passados, e ver vocês aqui, aqui em cima, tudo isso aqui, vir aqui e dar o depoimento de vocês, tentar convencer outras pessoas de que é possível, para nós isso não tem preço, o salário que a gente ganha, para o que a gente faz, o preço está aqui, o pagamento está aqui, os meninos aqui do lado, tendo o reconhecimento, do que a gente fez para ajudar, e tentando convencer vocês, da mesma coisa. Ô Lustosa, para de ser burro, que quem trabalha na polícia, recebe subsídio, não recebe salário, rapaz. Talhos, quem trabalha na polícia, recebe dinheiro, porque o cara é feliz, seu bosta. Ai, tomar no cu? É legal você falar para a Jean Carla, que nós vai nos lugares, fazemos negócios. Nós vai, eu vou levar ela para a formatura do EPEM, tu não vai, babaca, só faz merda, tu está de castigo, tu não vai, vai ficar aí, trabalhando, que é o que tu tem que fazer. Você pode ser salário, porque você é enfermeiro, não é polícia. Exatamente. Eu sou enfermeiro. Mas, e se quiser, vem aqui que eu cuido de ti. Ô, não dá ideia para ele não, Lustosa. Deixa os meninos, agora eu vou deixar os meninos dar uma palavrinha final. Deixa os meninos fecharem aí, Lustosa, dá ideia para o Talhos não. Não, o Talhos tem problema. Então, assim, acreditem, confiem, estudem, estudem para caralho, tudo o que a gente faz, aprendam de vez em sempre, que, aula de lógica, aula de informática, aula de português, a sala tem que ter o dobro da quantidade de pessoas que tem aqui. aula de direito administrativo, penal, se vier 30, está valendo. Resolve o problema, está certo? Porque os que não vieram, estão estudando em casa, vão aprender igual. Agora, a lógica, português, português é a principal matéria, informática, se você não vem, amigo, você vai tomar no cu, literalmente. E, balada, dá para ir, o que vocês têm que fazer? Dá para fazer, quer dar, quer comer, come, mais com responsabilidade e sem deixar de estudar. Beleza? Está com vocês agora. Galera, seguinte, vai finalizar, né? Eu vejo muita gente reclamando, principalmente a galera do online, e aqui também. Edital, né? Não tem edital, que chato, eu quero edital, eu quero edital. Saiu edital, será que vocês vão estar prontos para passar? Aqui, quando sai o edital, a galera do online deve saber, o Evandro fica colocando quantos dias faltam para a prova. Por exemplo, a nossa prova foi uma prova diferente, tinha 80 e poucos dias, Não é muito normal. Pouca gente ligava para aqueles 80 e poucos. A galera que queria a prova, todo mundo que queria edital, aqueles dias foram diminuindo, 80, 70, 30, 20. Quando aqueles dias ali bateram 12, 10 dias para a prova, todo mundo queria mais 30, mais 40. Ou seja, mesmo a galera que queria o edital, quando viu a prova chegando, agora queria tempo para estudar. E o tempo para estudar, vocês estão tendo agora. Esquece o edital, esqueça o edital. Eu, quando comecei a estudar para a minha prova, em 2013, já tinha saído aquela leva toda. Prova de escrivão, PRF, DPEM, PCDF, escrivão e agente. Ou seja, eu comecei a estudar, eu não tinha nem noção de quando seria a prova, mas eu não estava nem aí. Principalmente para a galera que chegou agora, eu sei que a galera que está há mais tempo, realmente incomoda um pouco e tal, mas ainda é tempo de ganhar mais pontos, ganha tempo de pegar mais conhecimento. E vai dar certo. Bem, eu quero deixar aqui para vocês, eu sou um exemplo, que eu estava aí, hoje eu estou aqui, então é um exemplo para vocês, que é possível, eu não sou um gênio, eu sou um cara igual, como, mediano, como o Evandro colocou aqui, e é possível, que às vezes a gente pensa assim, quem está começando agora, deve pensar como eu pensei, como eu pensava, que essa porra é muito difícil, que é peixada, que é praticamente impossível, mas não é, estivemos lá na academia, vimos outros alunos, com condições muito piores, como eles deram o exemplo do cara da PRF, muita gente assim, muita gente humilde, muita gente do interior, do interior, que conseguiu, ou seja, ficou claro para mim ali, que são méritos, que te levam lá, se você fizer por onde, você vai chegar, e cada um tem o seu tempo, uns chegam com um ano, outros chegam com dois, outros vão levar oito, dez, mas quando chegar lá, vão ser muito felizes, porque está realizando um sonho, eu costumava falar, que isso não é nem sonho, para mim não era sonho, para mim era objetivo, sonho parece aquela coisa muito distante, para mim era o meu objetivo, eu coloquei ali na minha parede, eu estudava no online, eu colocava fotos, como muitos aqui devem ter, e eu sabia que aquilo iria acontecer na minha vida, eu não sabia quando, eu fui para a minha prova preparado, mas eu não sabia se ia passar, você estar preparado é uma coisa, se você vai passar é outra, como foi o exemplo do Neto que deram agora, ele estava preparado, como tinha outros aqui que estudaram comigo, Vinícius, e outras pessoas aqui, os Alpas, são pessoas que estavam preparadas, mas sei lá, não era o momento, Deus não quis, alguma coisa, os Cosmos, sei lá que porra era, não era o dia do cara, mas não desanima, vai para o dia seguinte, a porrada dói, eu vi grandes amigos falando em desistir, pessoas muito melhores do que eu, muito mais bem preparadas do que eu, falando em desistir, eu falava, não, você não pode desistir, principalmente porque eu conheci o caráter da pessoa, é o tipo de caráter, que a gente precisa, não só na polícia, mas principalmente na polícia, mas como em todo servidor público, é um carro que a pessoa precisa ter caráter, e eu vi que eram amigos assim, que estavam pensando em desistir, porque reprovou, cara, reprovar é normal, eu, graças a Deus, eu não saía fazendo um monte de concurso, eu foquei o meu, e fiz praticamente o meu, só passei um, e é só esse um que eu quero passar, então acreditem, façam por onde, e é possível, eu espero ver vocês todos, como eu queria ver tantos meus amigos, na próxima academia, e eu iria na formatura deles, como foram na minha, meus amigos aqui, muitos amigos aqui, que não passaram, estavam conosco na formatura, onde eu falava que na nossa época não existia, não existia competição, meus amigos aqui, que ficaram reprovados, foram para Brasília, para compartilhar da nossa alegria, e estavam tão felizes quanto a gente, está aqui o Rafael que estava lá, não me deixa mentir, e outros que, Cássio também foi, e eu sei que a próxima vai ser a dele, se não for a próxima, é daqui a pouco, é tão certo, quanto a morte, o cara que não para, ele vai passar, então galera, acreditem no sonho, lutem, perseverem, o que dá certo, essa é a minha mensagem final para vocês, deixar um abraço para a galera do online, aqui os carentão, que fica mandando aqui, a monitorada do online aí, o José, Letícia, Giovanni, a Baiana acabou de mandar aqui, manda um alô para mim, até aqui, a Baiana que é policial federal, administrativa, eu espero que ela não tenha parado de estudar também, hein Baiana, continua, que você vai chegar lá, Giovanni, eu falei de Giovanni, Giovanni que deu muita força para a gente lá em Brasília, um grande abraço, então é isso galera, força, foco, e fé, que dá certo, valeu, muito obrigado aí, vou só complementar o Rodrigo, que cada um de vocês tem que dar seu máximo hoje, quando chegar no dia da prova, você olhar para trás, você fala assim, porra, eu poderia ter feito mais exercício, eu poderia ter ido para aquela aula que eu não fui, eu poderia ter estudado mais a apostila, aí você vai ficar com a consciência pesada, e se vocês derem seu máximo hoje, no dia da prova, você vai pensar, posso até não passar, mas a minha obrigação eu fiz, essa é a minha mensagem para vocês, mandar um alô pessoal do online, acreditem, vocês estão aí, mas se vocês fizerem seu plano de estudo, da forma que os professores orientam vocês aqui, tenho certeza que vocês também vão conseguir o objetivo, que vai ser passar no concurso público, é isso aí. É isso aí pessoal, mandar um abraço pessoal de casa também, a gente fala muito para vocês aqui no presencial, mas tenho certeza que tem muita gente de casa também estudando, então mandar um abraço para eles, e pedir que vocês dêem uma salva de palmas para os colegas, afinal de contas eles merecem, né?